Hoje pela manhã teve um roubo do veículo Fiat Strada na cidade de Sumaré, no bairro Maria Antônia. Na sequência, esse veículo adentrou Paulínia, cidade vizinha, e pelo monitoramento de câmeras foi flagrado que esse veículo estava com queixa de roubo. Em ato contínuo, as viaturas da Guarda Municipal começaram a acompanhar. Na cidade de Campinas, quando o fluxo bastante intenso parou, este criminoso atravessou as pistas e aí o Guarda Municipal, o Leandro, já saiu do encalço dele. Quando ele vira para o Leandro, e aí a arma de fogo tentando atingir o GCM Leandro, que repele a injusta agressão, foi muito hábil. O Jesse jogou no chão e conseguiu trocar tiros com esse criminoso. Aí chegou mais um policial militar com outro Guarda Municipal. O Guarda Municipal foi atingido na perna e também no colete, num tourniquete que ele tem aqui no colete. E graças a Deus, dá para verificar aí, eu vou colocar para vocês, a arma de fogo do Mala, como ficou graças aos disparos feitos pelo GCM Leandro. Ela ficou inutilizada e graças a Deus o GCM vai voltar para casa, está internado, mas não corre risco, vai fazer nenhuma outra cirurgia. E o criminoso veio a óbito neste confronto. A todos que estão perguntando, essa é a história apresentada à ocorrência em conjunto pela Polícia Militar e Guarda Municipal de Paulinho.